E aí galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um review da distribuição Chakra Linux. Esse vídeo foi encomendado pelo nosso inscrito Zé Andarilho. Então vamos dar uma olhada aí, vamos ver qual que é da distribuição Chakra. Eu vou criar uma nova máquina virtual aqui no fabuloso Gnome Boxes, 4GB de RAM, beleza. Começou bonito, hein? Bom, a distribuição Chakra, ela é baseada no Art Linux, ela vem com uma interface Plasma. E até onde eu me lembro, a última vez que eu testei ela foi em 2014, 2013, sei lá, faz muito tempo. Faz muito, muito, muito tempo. E ela é uma distribuição que a memória que eu tinha dela era um dos melhores plasmas disponíveis em qualquer outra distribuição. Que eu já testei. E como a base era Art Linux, então era sempre a última versão, rodava rapidão, mais ou menos leve ali. Só que outras distribuições apareceram e, enfim, começou aí a guerra dos clones, a guerra dos derivados de Art Linux. Mais ou menos, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Debian um tempo atrás, que apareceu 200 distribuições baseadas no Debian. E no final dos contos só ficaram as que são relevantes, né? E a mesma coisa tá acontecendo com o Art Linux. Tem várias, aconteceu um boom de clones, Antergos, Manjaro, o Chakra, dentre outras. E no final das contas só as mais organizadas, com as comunidades mais aguerridas, né? Só esses aí que sobraram e estão florescendo. Que hoje, no caso, é o Manjaro, que na minha opinião é a melhor distribuição binária que tem no mercado hoje, pro usuário final, é o Manjaro. Mal aí o Ubuntu. Então, o Chakra, ele tem aqui a versão live dele, ele tem a opção pra inicializar com drivers não livres. Não vou por aqui. Tem uma ferramenta de detecção de hardware. Eu não faço a menor ideia do que pode ser isso. E não deu certo também, então... Ah, só pra falar, essa aqui é a versão 19, essa aqui é uma versão preview. O último release oficial do Chakra, acho que é 2017. Essa aqui é uma versão de testes. Versão 19 alguma coisa. O pessoal tá com dificuldade de lançar. Bom, vamos direto aí pro live. Inicialização bonita. Se estender na veia. Se estender isso aí? Vamos ver já já. Na verdade, esse não é um review, né? Esses vídeos que eu ando fazendo não são reviews, eles são overviews. Eu só faço um sobrevoo rápido. Vejo o que tem mais ou menos ali. Geralmente eu nem instalo a distro no disco. Geralmente não compensa. Eu só vejo mais ou menos quais programas vêm por padrão e algumas características interessantes do sistema. Esse tema continua lindo, eu lembro... Eu tenho boas memórias do Chakra. Pelo que eu vire, ele habilita os efeitos especiais do plasma no limite da honra, né? Então aqui tem uma página de boas-vindas com alguns links interessantes. Novidades. Tem um instalador, botão de ação, ajuda. Senhas. Pacotes instalados. O que é que são essas senhas aqui? Ah tá, ele fala quais são as senhas dos usuários, caso precise. E aqui a lista de pacotes instalados. Interessante essa página de boas-vindas. O instalador deve ser o Calamares. É o Calamares. Pra variar. Essa aqui é a versão dos 2019 Hawk. Eu não vou instalar no HD não, acho que não tem necessidade. aqui no HD. Temos aqui o ícone pra trocar teclados. Notificações. Aqui é o padrãozão do plasma, né? Sem novidade aqui. Essa janela, acho que não dá pra fechar ela por enquanto. Bom, aqui na barra nós temos o Falcon, que é um navegador web baseado em Qt. O que é muito raro, né? Geralmente é todo mundo baseado em GTK. Esse aqui é baseado no Qt. Se eu não me engano ele usa o... A engine Blink. Eu uso Blink. É do Chrome, né? É a mesma engine do Chrome. É um bom navegador, eu usei ele durante algum tempo. Que eu tava... Com raiva do GTK. No Gentoo deu um trabalhinho. Eu consegui configurar ele na época. Mas no final dos contos deu tudo certo. É um bom navegador. Tem o Dolphin. Sem novidade no Dolphin. Dolphin com toda a sua glória. Repare que o menu fica aqui na barra de cima, né? Mais ou menos como no Mac OS X. Qual é essa versão do plasma? Tá, essa aqui é uma versão mais ou menos antiga. Ao que me parece. É um bom gerenciador de arquivos. Eu gosto dele. O Clementine que na minha opinião ainda é o melhor player de áudio do Linux. Fico muito triste porque o desenvolvimento dele tá parado. Já tem uns 3 anos já. Muito porque por falta de demanda, né? O pessoal do Linux adotou o Spotify e as outras formas cloud de tocar música. E hoje em dia o pessoal não se dá mais o trabalho de levar os seus MP3 pra cima e pra baixo. Isso também tem muito a ver com o fato de que os notebooks vêm com SSD. O SSD geralmente é 256. Então se o cara tem 100 GB de música já não vai caber. Então quer dizer, levar os MP3 pra cima e pra baixo se tornou inconveniente. E os players perderam apoio, né? Principalmente dos jovens desenvolvedores. Eles não estão mais afim de desenvolver coisas que não são implicitamente conectadas ao cloud. A sacada do Clementine é que ele é um gerenciador de músicas, né? Então você consegue fazer várias operações em lote. Conversão, preenchimento automático de tags, de capa e tal. E cara, nenhum outro player tem tantas opções nesse sentido do que o Clementine. Nenhum, nenhum outro tem. O único cara que era comparável com o Clementine era o Amarok, né? De onde surgiu o fork. De onde surgiu o fork do Clementine. E infelizmente, provavelmente não vai ter... O Clementine não vai ser migrado pro QT6. Muito dificilmente, sabe? Então provavelmente essa é a última versão que a gente vai ver aí. O fato dele estar abandonado há 3 anos já é um bom indicativo aí que não tem futuro. Dragon Player. Dragon Player é um player de vídeo. Se eu não me engano, ele era baseado no mplayer. É um frontendzinho pro mplayer. Eu sinceramente não acho ele nada demais. Eu prefiro usar o mpv. Octop, que é o gerenciador de pacotes Art Linux. Modo gráfico, pra quem tem paura de terminal. Uma boa ferramenta. Console, né? O basicão aqui. Do Cadet. O Kate. Um excelente editor de... De textos. Ele é bem Overkill, na verdade. Você pode usar ele até como uma mini IDE. Ele tem quase tantos recursos. Tirando a parte dos plugins, ele... Um Visual Studio Code sem nenhum plugin. Esse cara é a mesma coisa. Sabe? Ele tem bastante função. Bastante coisa... Já integrada nele. O que ele não tem é uma comunidade que fica escrevendo plugin pra ele. A torta direita em Node. Mas é uma boa escolha. Na falta de um editor de textos pra código, ele é excelente. Vamos ver aqui no menu. Porra, essas transparências sobrepostas. Complicado, hein? Podia ter um jeito de dar pra fechar isso aqui. Ah! Ele não é uma janela. Ele é um widget. Isso explica porque tá tão lento. Não, vamos remover então, né? Aí. Então, temos aqui o que a gente acabou de abrir, né? Bugs, code, documentation, donations e tal. São os links. Pra desenvolvimento ele vem com o Qt Designer. Excelente IDE. Eu gosto bastante dele. Apesar de as opções serem um pouco limitadas, né? Ele não permite você fazer muitas coisas fora do Qt. Mas é bem bom. Temos o Green View. Green View. Que é o visualizador de imagens. O Carbon. Color Paint. O Carbon. Eu não sei o que é. O que é. E pelo que eu tô vendo. Ah! É uma ferramenta pra desenho gráfico, hein? É um clone do Inkscape. Olha que bacana! Esse aqui eu não conhecia. Bacana. É uma ferramenta pra desenho editorial. Bem útil, hein? Boa escolha. Color Paint. Color Paint. Imagino que seja o Paint Brush. É pra desenho também. É. A escolha dos softwares do... Do... Do Chakra são bem... Bem lúcidas, né? Aggregator. Ferramenta pra RSS. Pra ler RSS. Navegador. Instant Master. Camel. Camel. Puta, cara. Eu gostava tanto do Camel. Pra multimídia. Tem o K3B. Cadê em Live. Nossa. Já vem o Cadê em Live. Cadê em Live. É um editor de vídeo. Nível profissional aí. No Live CD, hein? Impressionante. Cadê? Cara, o Cadê é muito completo. Não entendo o porque da galera que se fetiche com o Gnome. É Office. Bom, Office ele vem com Caligra. Eu não sei se eu gosto do Caligra. Ele tem muitos problemas de compatibilidade e instabilidade também. Primeiro das últimas versões que eu testei. Era ruim de usar ele com os formatos dele mesmo. Era instável. Nesse ponto o LibreOffice mata pau. Tem esse FCITX que eu não faço daqui. Ah, tá. Sistemas de input de teclado. E o AVAI para configurações do 0conf, Calamares, Dolphin, Infocenter, Console, Octop, Pacman e a Quake. Nossa, ele já vem com a Quake. Conveniente, hein? Tem um Arc para descompactar arquivos. Tem um Latte. Tem um Latte. Latte eu não sei o que que é. Não sei do que se trata. E não funcionou at all. li sontca com o daquelitas do Sol. Espetáculo. O que que é que é spetáculo? Ah, é para tirar screenshots. ferramentas da hp né impressoras hp até hoje se não tiver os drivers proprietários não usa no linux mas pelo menos tem os drivers e é isso tem nada de muito diferente do que você pode encontrar em qualquer outra distribuição baseada no plasma né o conveniente do chakra é justamente essa questão do é um art linux que você instala usando calamares o art linux todo mundo gosta muito de falar que gosta do art linux mas o art linux não tem instalador né então se você não souber o que está fazendo você não instala e esse é um dos motivos que ajuda a explicar a popularidade desses clones todos do art linux se o art linux tivesse um instalador por mais simples que fosse metade das atribuições baseadas no art linux apareceriam na face da terra ele tem o neofat aqui não tem o neofat só fazer um teste pacman sy quero instalar o neofat só para ver se ele é reconhecido como art linux ou como chakra como quero saber como ele se identifica aí ele não tem o neofat só para ver se ele está no 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 sem problemas é E aí Ok, a gente está em um overland do inferno aqui, que eu não tenho acesso a nada. Bom, esse é o chakra, ele usa se estender para a alegria geral da nação, ele usa o kernel 5.2, então eu acho que ele consegue subir as FPUs da Ryzen, eu tenho uma aqui inclusive, mas eu acho que ele não sobe a minha RX 5700, porque pelo que eu vi, o driver compatível com ela só surgiu no kernel 5.3. Ainda é uma distribuição antiga, por mais ser uma versão de teste, ela está atrasada no tempo, é uma distro que infelizmente eu não vejo muito futuro para ela, apesar de ela ter feito um bom trabalho aqui de curadoria e de configuração da interface, a interface eu achei bem interessante. A interface que eu uso, quando eu uso plasma, é igual a essa aqui, a diferença é que a minha barra eu coloco na lateral, para ficar mais ou menos parecido com o unit. mas eu não tenho mais muito o que falar do chakra não, então é isso galera. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Dúvidas? Comentários? Sugestões? Deixa aí nos comentários, se não é inscrito se inscreve aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.